E também aos ouvintes, olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele dá posse hoje a presidentes de bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também BNDES. Na Caixa Econômica Federal, assume Pedro Guimarães. No Banco do Brasil, Rubem Novaes e no BNDES, Joaquim Levi, que foi ex-ministro da Fazenda do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. No caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, a ordem é privatizar tudo o que for possível. Não é o banco em si, os presidentes fazem questão de ressaltar, mas braços da instituição financeira, que cuidam, por exemplo, de cartões de crédito, seguro, investimentos e participações. No caso do BNDES, o presidente Jair Bolsonaro já avisou, inclusive foi uma promessa de campanha, ele fala em abrir a caixa preta do BNDES. Ele quer saber para quem o banco empresta, quanto empresta e por que empresta. Recentemente, o governo brasileiro teve muitos problemas com países que pegaram empréstimos junto ao BNDES. Cuba, no final do ano passado, deixou de pagar parcelas e, por exemplo, no caso de Cuba, Venezuela, Moçambique, tem uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê que se esses países não pagarem as parcelas, quem assume a dívida é o governo federal. Então, é isso que vai ser discutido, fazer uma avaliação geral de todas essas instituições financeiras e amanhã a gente tem uma nova reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto para definir, para tentar, Tiago, anunciar, ver se já é hora de anunciar as prometidas medidas econômicas que estão sendo analisadas aí pela equipe de Jair Bolsonaro. São medidas importantes, né, Luciana, que podem ser anunciadas talvez ao longo dos próximos dias. Luciana, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia para vocês.